Hoje eu vou te procurar, quero muito te encontrar Saudade está me apertando Já tentei te esquecer, não tem jeito, não consigo Solidão está me rondando Eu não sou tão forte assim, não consigo resistir Vem matar essa saudade E de mim tanto judia, a todo instante, toda hora Dia e noite, noite e dia Estou morrendo de saudade O meu remédio é você Meu coração tá bagunçado demais E não quer te esquecer Vida minha, minha vida Minha razão, meu bem querer Preciso de você comigo Porque meu coração só quer você Hoje eu vou te procurar Quero muito te encontrar Saudade está me apertando Já tentei te esquecer Não tem jeito, não consigo Solidão está me rondando Eu não sou tão forte assim Não consigo resistir Vem matar essa saudade E de mim tanto judia, a todo instante, toda hora Dia e noite, noite e dia Estou morrendo de saudade O meu remédio é você Meu coração tá bagunçado demais E não quer te esquecer Vida minha, minha vida Minha razão, meu bem querer Preciso de você comigo Porque meu coração só quer você Minha razão, meu bem querer Tenção e companhia Você disse que me quer E fala que me ama Mas sabe muito pouco da minha pessoa Sinceramente Tenho ilusão e desilusão E assim levo tudo numa boa Sou um cara carinhoso Sou amoroso Sou de um gozo É assim que eu sou Se quiser o meu amor Sou o cara que você sonhou Olha em mim É assim que eu sou Sou eu Quem pensa em mim Quem pensa em você Toda hora Te espera Se demora Enxugar seu Opa Essa daí eu coloco daqui a pouco Pessoal Nemzão Nemzão Companhia Tamo junto Quem pediu Esse aqui Foi nosso amigo José Cândido Lá do Rio Grande do Norte Hoje nós estamos aqui Pro lado de São Paulo E é o seguinte pessoal Se der Beirando 5 mil visualizações Nesse ônibus Vamos fazer uma carreta Tá Minha carreta é 60 minutos Hoje é uns 15 minutinhos só E mandando abraço aí Pessoal todo do Rio Grande do Norte Pessoal do Brega Nostáldico Dava Ferreira Também temos aí Rony de Souza Edson Pachão Sofia Bia Mandando abraço Pra toda a Selma Wagner Que tá sempre com a gente Trazendo os gospel A Selma A Selma Opa Silvana Braga Trazendo os gospel Selma Wagner Sempre cantando Muitas músicas Pra nós Aqui é Dois S Dois Igual Tamo junto pessoal Então ficamos assim Se beirando 5 mil visualizações Vamos dar abraço também Pra Faz a carreta Todo dia começa 19h30 Nas lives Vamos dar abraço Pra esposa também Do José Cândido Que tá sempre na live A nossa live O casal Dona Maria e José Tamo junto Dona Maria e José Tamo junto também Todo mundo do Rio Grande do Norte Solta o som Daqui a pouco Nós voltamos Tenção e companhia Você disse que me quer E fala que me ama Mas sabe muito pouco Da minha pessoa Sinceramente Tenho ilusão E desilusão E assim Levo tudo Numa boa Sou um cara carinhoso Sou amoroso Sou de um gozo É assim que eu sou Se quiser o meu amor Sou o cara que você sonhou Olha em mim É assim que eu sou Sou eu Quem penso em você toda hora Se espera se demora Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Você disse que me quer E fala que me ama Mas sabe muito pouco Da minha pessoa Sinceramente Tenho ilusão E desilusão E assim Levo tudo Numa boa Sou um cara carinhoso Sou amoroso Sou de um gozo É assim que eu sou Se quiser o meu amor Sou o cara que você sonhou Olha em mim É assim que eu sou Sou eu Quem pensa em você toda hora Te espera se demora Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Sou eu Quem pensa em você toda hora Te espera se demora Enxugar seus plantos Quando você chora Sou eu O cara que você sonhou O homem que te dá valor E que ama com amor Sou eu O cara que sempre te quis E sonha junto o seu sonho Somente pra te ver feliz Sou eu O homem que tanto te adora Que fica totalmente louco E saudade quando vai embora Benção e companhia Meu amor É bom demais Ter você comigo não vou negar Nosso amor Nosso amor é lindo É muito bom te amar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Gosto de você perto de mim Ficar sempre ao seu lado Ficar sempre ao seu lado É bom demais Quando fico longe de você Meu bem Eu sinto a falta que você me faz Nosso amor é lindo Eu te amo demais Nosso amor é lindo Eu te amo demais Meu amor É bom demais Ter você comigo Ter você comigo não vou negar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Nosso amor é lindo É muito bom te amar Gosto de você perto de mim Ficar sempre ao seu lado É bom demais Quando fico longe de você Quando fico longe de você Meu bem Eu sinto a falta que você me faz Nosso amor é lindo Eu te amo demais Nosso amor é lindo Eu te amo demais Nosso amor é lindo Eu te amo demais O que você me faz Eu te amo demais Eu te amo demais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto